Olá a todas e todos, eu quero tratar com vocês hoje do volume 1 do livro Caixa Vazada. Ele é o volume, obviamente, inaugural, mas ele é também importante em uma série de questões. A primeira delas é porque neste volume se define o modo como o livro é composto. E esse livro é muito mais composto do que escrito. Por quê? Porque ele implica a reunião de uma quantidade imensa de materiais. Eu vou deixar, inclusive, na descrição do vídeo a pasta do Google Drive que contempla, que contém esses materiais. E eles são articulados de modo a compor, de modo a montar o livro. Claro que existem coisas que eu escrevi, mas fundamentalmente, eu diria que um trabalho de composição, uma espécie de patchwork. Só para lembrar a vocês, a filiação dessa maneira de trabalhar, ela vem também da filosofia de Walter Benjamin e de uma indicação que ele deixou e que, de alguma forma, está contemplada também no trabalho das passagens, que é uma ideia de filosofia da cópia, que, inclusive, recebe uma crítica contundente de Adorno, mas que é uma picada, é uma estrada que eu entendi por bem seguir. Quanto ao livro propriamente dito, eu diria que ele tem algumas características interessantes. Primeiro, ele é absolutamente fragmentar, ou seja, ele é composto por matérias, uma infinidade delas. Essas matérias, por decisão minha, elas não estão sumarizadas. Primeiro, porque ainda não seria possível fazer essa sumarização, de modo que, em parte porque os fragmentos vão mudando de lugar à medida em que o livro é composto. Segunda coisa que eu acho que é interessante, ele se divide fundamentalmente em duas grandes seções. A primeira, que aborda também de maneira, vamos ressaltar isso, pedaço por pedaço, fragmentar, os procedimentos usados para fins da composição do livro. Diria que não é propriamente uma questão metodológica, mas procedimental mesmo, porque, fundamentalmente, esse livro é um trabalho de artesania, muito mais do que um trabalho propriamente conceitual. Então, essa primeira grande etapa, não estou falando para vocês, tipifica a forma de composição do livro como um todo, ou seja, aplica-se não só o volume 1, mas os volumes 2 e 3, então essa é uma parte. A segunda coisa é a seguinte, a parte, o que eu chamo de segunda parte, é intitulada uma cartografia afetiva da modernidade. E ela, fundamentalmente, reúne, vamos dizer assim, um conjunto de traços da contemporaneidade. Sendo que, ao termo, mais perto do fim do livro, esses traços evoluem para tipificar a permanência, a resiliência do fascismo na sociedade contemporânea. Bom, grosso modo, esse é o trabalho que foi feito para compor o volume 1. E como vocês tiveram a oportunidade de ver, já, à medida que eu fui falando, a apresentação do livro na forma de um enrolar de páginas, acho que indica, de maneira razoavelmente clara, a sua natureza. É isso aí por hoje, um abração, até mais, tchau, tchau.